Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022, 18 horas e 40 minutos em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no ar, nesta terça-feira, e optamos pela leitura desta obra. A morte é o seu mistério. A morte é o seu mistério. É uma produção de Camilo Flamarion, um astrônomo, que em três volumes apresentou o tema. E no primeiro volume ele fala sobre a manifestação dos fantasmas, dos livros, antes da morte. Ou seja, durante o período que estão em plena saúde. A manifestação dos fantasmas, dos vivos, durante o momento em que as pessoas estão prestes a desencarnar. Volume 2. E volume 3. A manifestação dos fantasmas, dos vivos, após a morte do corpo físico. Então este é o segundo volume, que é A Morte e Seus Mistérios, volume 2, tomo 2, Durante a Morte. É uma produção da Federação Espírita Brasileira. Este é o quarto volume. Décimo sexto ao vigésimo milheiro, produção do ano de 1990. Nós estamos à folha 80... 80... não, 95. 95. Aonde se trata do seguinte tema. Item terceiro, pensamento produtor de imagens projetadas à distância. Cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. É um tema que começou a folha 85. Nós estamos então na 95. Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático no início desta segunda parte da trilogia. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, temê-la como se for o pior de todos os mais. Atenienses, ó Atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da vida da forma, através da morte. A voz divina, que nunca deixou de se fazer ouvir a mim durante todo o percurso de minha existência, Hoje, estranhamente se manteve silenciosa. E, diante do silêncio desta voz divinal, Eu entendo que o que está para se suceder é para o bem, é para o melhor. Então, submeto-me a sanção à minha imposta. Vou sofrer a pena imposta pelos juízes e pelos meus acusadores atenienses. Porém, a iniquidade e a infâmia estarão sempre julgidas, estarão sempre grudadas, amarradas à memória de meus acusadores e juízes. Submeto-me a minha condenação e eles, certamente, hão de submeter-se à própria. É deste modo que as coisas deveriam se passar. E, no meu entender, conforme o disse, o que acontece é sempre para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele há de mortal, desaparece, desagrega-se e volta à natureza. Entretanto, o que há nele de imortal, incorruptível, retira-se intacto. Carta de número 4271 do arquivo pessoal de Camilo e Flamarion. Há, nesta narrativa, muitos fatos extremamente impressionantes. Há a aparição, há uma vidente, há uma sensitiva, um médium, seja lá qual for o nome que se dê. Um homem vivo, que se crê chegado ao momento de morrer, soldado na frente da batalha inglesa na França. Um pensamento produtor de imagens. Segundo, a comunicação deste soldado com um amigo, seu protetor, a quem impede que velasse o seu irmão, que neste tempo estava em campanha no Egito. Terceiro, um conjunto de circunstâncias, permitindo que o protetor encontrasse o endereço do mesmo irmão. Quarto, este irmão enviado à Palestina, a hora predestinada, como se por uma influência psíquica tivesse dirigido os fatos. Quinto, o herói da aparição, não sendo morto, como temera, é, e portanto, a aparição de um vivo. Sexto, a previsão de que o terceiro irmão voltaria só e salva a casa paterna e a imprevisão de que seria morto durante a guerra. Não parece termos aqui a impressão de sentir, como em outros casos, que o mundo invisível exerce às vezes uma ação sobre o mundo visível. E, ao mesmo tempo, se não sabe tudo o que nele ocorre. Nunca voltou com efeito à casa, mas foi morto mais tarde. É certo que quando um homem, conhecido pela sua inteligência, o seu saber, a sua firmeza de julgamento, a sua sinceridade, nos comunica uma observação feita por ele próprio, o seu testemunho autoriza a nossa convicção. Se um astrônomo vê cair um bólide na vizinhança de Vega, indo extinguir-se para os lados de Acturos, se determinou o seu percurso na abóbora da celeste, não admite que se duvide da sua observação. A pretexto de que ele foi o único a realizar a observação mencionada. A narração do Sr. Springett, S-P-R-I-N-G-E-T-T, que se acabara de ler, tem todas as características de veracidade. E por isto, eu poderia deixar de procurar uma confirmação. Todavia, timbrei sempre em documentar minha convicção pessoal com investigações apropriadas. E devo dizer que a parte de raras exceções à exatidão dos relatos recebidos foi sempre confirmada. Pelo que toca ao caso pertencente. Precedente. Parece-me que seria útil receber da pessoa associada a esta observação psíquica um relatório pessoal independente. As palavras da Srta. X. W. M. Jóque X. Não satisfizeram muito. Pedi, pois, ao autor que fizesse a amabilidade, primeiro, de me tornar conhecidos os nomes completos, com a condição de eu não os publicar. se a família a isso se opusesse. E, segundo, solicitar a Sra. X. que me enviasse um depoimento individual, segundo suas próprias recordações. A minha petição foi muito graciosamente acolhida. A 29 de outubro de 1920, o Sr. Bernard Springert mandou todos os nomes, documentos, que com ele se relacionavam. E a Sra. X. enviou-me um relato firmado por ela mesma, Julie Smith, Cyprus House, Avre des Paz, em Gersen, onde eu residia, então, sem me rogar que lhe ocultasse o nome. Ainda que redigido em termos muito diferentes do Sr. Springert, a descrição da cena é idêntica. O jovem soldado William M., sua família escocesa, veria com desgosto o seu nome publicado. Conservava-se morto. Eis a frase textual do médium. I asked. Have you passed over? The answer was yes. How? I asked. I was buried by early failing on me. Assim julgava-se morto, sepultado, sob o desabamento de terra, da trincheira. Sente-se, sepultos dos comentários do Dr. Springert, que se trata aqui de um fato religiosamente observado por cristãos austeros, escrupulosamente recolhido. Sou, conclui ele, um humilde crente na autoridade divina, que nos últimos anos permitiu comunicar com os que foram para o outro mundo, evidentemente com o fim de aperfeiçoamento. Isto está na carta 4.292 do arquivo pessoal de Camille Flamarião. Continua, Flamarião, que o soldado que se imagina morto, mas que não estava e que ainda vive atualmente, tenha pensado no seu protetor moral. O Sr. Springert não é duvidoso. Que este pensamento produzisse imagem visível para o vidente também não pode ser posto em dúvida. Portanto, não se trata de uma dupla como as que examinamos no capítulo anterior, mas de uma outra coisa. É um pensamento produtor de imagens projetadas à distância. Eis uma objeção da imagem que pode ser comparada à precedente. Como nas observações que se acabam de ler, trata-se de aparições notadas em que o estado de vigília e não o estado de sono. Abre aspas Quem assina é a Sra. Antônia Ormung em Genebra. Carta de número 611 do arquivo pessoal de Camille Flamarião. Um dia pela manhã, há meses, estava eu no leito, bem acordado e os meus olhares dirigiam-se para um espelho colocado perto de mim. Um dos seus ângulos vi muito distinta a cabeça e feições de uma pessoa que tinha conhecido há alguns anos e com a qual mantivera relações muito amigáveis que só foram cortadas em consequência de circunstâncias fatais. Essa pessoa tinha deixado Genebra partindo para o seu país distante e nunca mais tive notícias dela. Quando a vi no espelho olhando-me fixamente experimentei ainda que atemorizada certa felicidade. Sentei-me na cama interrogando-a perguntando-lhe com efeito era ela. Todas as linhas do seu rosto antes duras se adoçaram as pálpebras bateram de prazer e na sua boca desenhou-se um sorriso de paz. Eu olhava sempre mas a visão desvareceu. Alguns dias depois sonho que esta pessoa morrera precisamente na mesma data. Sra. Antônia Orlung em Genebra. Continua Flamarion. Segundo esta narrativa a visão teria durado o tempo suficiente para tornar muito improvável a hipótese de alucinação. podemos imaginar que no momento da morte o seu pensamento irradiou com intensidade projetando-lhe a imagem à distância. Assinalei já a seguinte aparição de certa mãe a seu filho em Bolonha a Modena ao passo que um outro seu filho permanecia junto dela em Bolonha. Abre aspas. quem assina é E. A. C. Nelly Carta 443 do arquivo de Camille Flamarion. Aos 20 anos estudava eu em Bolonha ao passo que meu irmão entrava para a escola militar de Modena. Uma noite antes de deitar minha mãe queixou-se de ligeira indisposição e mostrou-se um pouco inquieta por causa do filho ausente mas boa doce resignada antes de tudo retirou-se tranquilamente para o seu quarto depois de ter beijado a mim com ternura como de costume os nossos quartos de dormir eram contigos contigos empreguei parte da noite num trabalho difícil e somente de manhã conseguia adormecer de repente fui despertado por um ruído de vozes e abrindo os olhos fiquei surpreendido ao ver no meu quarto meu próprio irmão pálido rosto transtornado como vai a mamãe inquiriu ele pela meia noite e dez minutos via distintamente a cabeceira do meu leito em Modena sorria-me com uma das mãos mostrava mostrava o céu e com a outra abençoava-me depois desapareceu asseguro-te que mamãe morreu corri para o quarto venerado de mamãe estava morta com efeito tendo um sorriso nos lábios mais tarde o médico afirmou que ela deveria ter cessado de viver pela meia noite aproximadamente quem assina é e a sinéria carta 443 continua Flamarion é muito curiosa essa observação a mãe aparecendo a seu filho ao longe e este comunicado com seu irmão vizinho da morta em Modena este irmão sofria bastante com a ausência do outro com quem estava em contínua comunicação mental que se tenha transportado em dupla imagem para junto de seu irmão falando-lhe é possível mas não provável devemos pensar antes que agiu telepaticamente sobre o cérebro de seu irmão que julgou vê-lo ouvi-lo transmissão de sensações verificamos aqui uma vez mais que a distância não existe não há distância em telepatia o espaço o tempo das nossas sensações desaparecem as duplas são seguramente por vezes produções do pensamento projetadas à distância não duvidamos da esfera de ação de nosso espírito encarnado percorrendo recentemente as obras dos antigos magnetizadores notei um interessante exemplo de transmissão à distância que poderíamos intitular abre aspas a telegrafia em 1822 numa sessão magnética de cheiro encontrei-a nas observações de Deleuze bibliotecário do museu na história natural em Paris e nessa época um dos mestres de magnetismo magnetizava um sujet S.U.J.E.T. muito sensível uma rapariga que vivia perto do teatro francês ele habitava na Casa Real perto da Praça da Concórdia eis o relato que faz numa observação realizada a 9 de setembro de 1822 abre aspas isso está em prática sobre o magnetismo animal Paris 1823 página 189 pelas nove e meia da noite enquanto eu passava limpo as últimas consultas dessa sonâmbula senti nas narinas muitas vezes o cheiro do vulnerário vulnerário como tinha olha como a minha mulher e minha filha que nessa estação se encontram habitualmente no campo estivessem nesse momento em Paris extraordinariamente fui ver se alguma delas teria acontecido qualquer acidente que exigisse o emprego do vulnerário encontrei as muito tranquilas e não senti junto a elas o cheiro da mesma sensação a minha criada entrou neste momento nada havia sucedido igualmente eu e não deu mesmo por qualquer odor no compartimento disse-me então estou certo de que aconteceu qualquer acidente a uma das minhas sonâmbulas e que neste momento ela se serve do vulnerário no dia seguinte foi verificar era exato os meus leitores lembram-se talvez de eu ter mencionado uma observação da mesma ordem na obra ou desconhecido página 113 é pela comparação dos fatos que podemos instruir-nos eis aí o fato quem assina é Otávio Marais antigo chefe do colégio colégio de advogados em Ruão carta de número 80 do arquivo pessoal de Camila Flamarion anteontem falava-se em minha casa de nossas sábias investigações uma pessoa absolutamente digna de fé contou-nos que assistindo aos últimos instantes de sua mãe havia derramado a volta do morimbundo quase no momento de seu desengláce grande quantidade de água de colônia à mesma hora irmã do navador a mais de trinta léguas à distância teve como se tivesse a certeza do falecimento de sua mãe e sentiu nitidamente o aroma de água de colônia sem que nenhum frasco deste perfume estivesse ao seu alcance esta dama sabia que sua mãe estava muito doente temos agora a carta de número 4.332 do arquivo pessoal de Camille Flamarion uma observadora muito cuidadosa a senhora La Boissiere enviando-me a 28 de novembro de 1920 no departamento de Lloyd et Cher certos documentos psíquicos dignos de atenção dentre os quais se destaca o seguinte por estas palavras abre aspas lembrei-me constantemente sem de resto lhe ligar a importância de um incidente esquisito relacionando-se com o meu pobre filho morto no princípio da guerra na idade de 20 anos e cuja morte me foi avisada por certos ruídos de que o informei na sua infância estando na escola caiu durante a hora do recreio sobre o pulso ferindo-se ligeiramente encontrava-me então num campo distante dois ou três quilômetros da escola das três para as quatro horas senti intenso cheiro de álcool canforado que havia sido aplicado no pequeno ferimento de meu filho como pode ser isto Flamarion teria pensado ele em mim continua Flamarion ver-se-á nisto bom então esta é a carta 4.332 do arquivo dele ver-se-á nisto apenas o acaso será suficiente conheço unicamente restrito o número destas observações de transmissão de perfumes aqui está outra que se complica com a projeção telepática um membro da sociedade astronômica de França em Marroco o senhor Agnel em enviar-me o resultado ao enviar-me o resultado de sua observação acerca do eclipse parcial do sol de 10 de novembro de 1920 escrevia-me nesta data de Rabat abre aspas esta é a carta de 4.310 do arquivo pessoal de Flamarion há 19 anos foi a leitura de O Desconhecido que modificou totalmente a minha existência de materialista que era transformei-me em sincero propagandista das ideias espiritualistas as quais procurei me aprofundar permita-me que contribua com o meu testemunho pelo que respeita as manifestações do ser agindo a distância o fato é pessoal Flamarion tenho uma irmã de natureza muito impressionada que vive em Nimes em 1906 fui fazer uma visita fui lhe fazer uma visita residia então eu em Nice tomei um expresso saia meia noite minha irmã gosta muito de flor de laranjeira e Nice é a capital da região onde floresce esta árvore de frutos de ouro colhi portanto para ela um ramo desta florescência que coloquei diante de mim na rede de compartimento o seu perfume penetrante mantinha-me acordado tendo-me desleixado de prevenir minha irmã desta viagem pretendi reparar a minha falta fazendo a comunicação por via telepática estando só na carruagem tentei a experiência enquanto o comboio corria a toda velocidade entre Golfo João e Canis concentrando meu pensamento sobre as flores e fechando seguidamente os olhos transportei-me ao quarto de minha irmã em Nimes falando-lhe desta maneira chego venho ver-te trazendo-te as flores que amas representei-me junto ao seu leito mostrando-lhe o ramo que formava a imagem no meu cérebro pelas dez horas da manhã desembarquei corri apressadamente para a casa de minha irmã é curioso exclamou ela ver-te é curioso exclamou ela depois de me ter beijado sonhei esta noite que vinhas ver-me e me trazia flores de laranjeira perfeitamente eu respondi aqui estou eis também as flores de laranjeira renovei esta experiência muitas vezes e sempre com êxito salvo uma vez em que minha irmã não tinha ainda adormecida acrescentarei que este fenômeno de transmissão de pensamento é muito comum e serve de exercício nos meios teosóficos carta 4310 do arquivo pessoal de Flamarion aí continua Flamarion a irmã de nosso colega pode ter recebido o perfume de flor de laranjeira a chegada de seu irmão nem por isso o sonho deixa de ter valor entre tais raras transmissões notemos ainda esta o senhor Celestino Bremonda de Leão estava afastado 300 quilômetros de uma senhora que era médium e com a qual havia feito ela já havia feito experiências recebeu dela uma carta que dizia abre aspas isso está em a mais da ciência psíquica em abril de 1906 página 318 eu estava perto do senhor escrevia ela curando um cão que tinha feridas na orelha dava-lhe injeções num líquido que havia preparado fazendo ferver folhas de nogueira num cozimento de cascas de carvalho depois pulverizei as feridas com pó de raiz de gen ciana temendo acrescentou ela que o senhor e os outros se encontrem doentes peço-lhes que me responda o mais depressa possível para nos tranquilizar porque eu estou inquieta por nada compreender deste sonho ninguém da minha família adoecer informa o senhor Bremonte pelo contrário era excelente a saúde de todos nós mas já assim não acontecia com o cão que recolhemos este animal parecia padecia de chagas nas orelhas do interior das quais se produziam intermitentemente abundantes derramamentos no entanto tendo dado a gasalha ao pobre animal eu não queria como seus primeiros amos abandoná-los a desgraça a sorte da avaliagem e decidi procurar por todos os processos decidi curá-lo por todos os processos foi neste momento que tive a ideia de escrever ao médium cujas faculdades particulares se aplicaram sobretudo ao tratamento dos enfermos todavia não levei desde logo por diante esta decisão por isso mesmo fiquei bastante surpreendido quando dois dias depois recebi a narrativa do sonho mencionado o meu pensamento transportara-se a distância e o que é mais curioso o médium vira perfeitamente claro porque aplicando os remédios indicados por ele curei um pouco em pouco tempo o meu cão tal é o fato na sua simplicidade isso está em Anais da Ciência Psíquica Abril de 1906 página 318 continua Flamarion a hipótese do acaso é verdadeiramente improvável o pensamento a imaginação o temor a apreensão podem desenvolver micróbios latentes produzir a morte pela raiva anteriormente adquirida interrogação não responderia um anatomista no entanto lê-se no livro de León Dol que seria o mundo das imagens página 196 196 a seguinte observação que ele declara ter tido ou ter sido fornecida pelo seu amigo doutor Vivier um camponês acompanhar seu irmão ao vapor que deve conduzi-lo a América no cais um cão hidrófago morre de dois homens o primeiro que fica na interna e sabe que o cão está raivoso morre passados seis semanas depois de sofridos ou de sofrimentos atrozes o conselho do médico a conselho do médico a família esconde a causa desta morte ao imigrante que regressa dois anos depois cheio de saúde e ânimo ao desencarnar foi informado ao desembarcar foi informado da primeira causa do falecimento de seu irmão e seis semanas depois morri atacado de hidrofobia tal é em certas criaturas o trabalho orgânico da apreensão continua Flamarion outro problema pode ouvir-se uma voz a sete quilômetros de distância não seguramente ora os autores de fantasmas of living garantem na velocidade da seguinte história quem assina é J. Wood Bayou Bayou Bay 17 de outubro de 1883 uma menina amiga de minha mulher vivia conosco na Austrália partir a cavalo até a cidade onde ficara o correio a 12 quilômetros de distância aproximadamente minha mulher e eu que estávamos em casa um criado uma criada meu filho adotivo um belo rapaz ouvimos todos a referida menina gritar chamar era este o nome do moço companheiro habitual da linda amazona saímos todos ao mesmo tempo mas não ouvimos nem vimos ninguém passado uma hora quando ela chegou disse-nos em certo local distanciado pouco mais ou menos de sete quilômetros tendo de abrir uma cancela e quiser a fazer sem apear curvando-se na cela para desapertar uma espécie de anel por qualquer coisa o cavalo tomara medo saltando para o lado deixando a suspensa na estaca disse-nos que Bradar então por socorro imaginara que Johnny estivesse atrás dela tendo alcançado o cavalo chegar a nossa casa sem outro incidente a não ser um grande susto era absolutamente impossível ouvir a sua voz através da região cheia de bosques e que se a separava de nós o que parece estranho é que os outros que não têm a mesma sensibilidade magnética que eu tenho ouvissem o grito tão claramente e ao mesmo tempo que eu todos responderam imediatamente ao Bradar saindo de diversos compartimentos em que trabalhavam e dirigiram-se para a estrada da habitação para a entrada da habitação pensando que encontrariam a pessoa que chamava a Bradus aliás a que se encontrava a braços com qualquer dificuldade e todos ficaram surpreendidos de não verem ninguém mesmo na grande planície bordada pela floresta e essa pessoa tinha que atravessar quem assina é J. Wood Bayubai a senhora Bayubi confirma este relato recordo-me perfeito amém que a voz foi ouvida da maneira contada por meu marido garanto a autenticidade da narrativa quem assina é Catarina W. Bayubi o senhor Bayubi acrescenta mais ainda a habitação está insulada não há outra presidência no raio de 5 quilômetros ao redor ninguém estava lá neste momento a não ser criados moradores da mesma casa isto está em alucinações telepáticas a página 263 no fato que acabamos de relatar ouviu-se certamente uma voz telepática projetada que se passou no caso seguinte interrogação o narrador atribuiu a eficácia de uma prece o Matito abre aspas Matito ou Matino de Nápoles publicou a 22 de abril de 1906 esta notícia transmitida pelo seu correspondente de Régio entre parentes Calábria um jovem seminarista embarcou outro dia na garé central de Régio no expresso Régio Batipá de Nápoles que dali pelas 5 horas e se dali parte por as 5 horas e 55 minutos e tomou lugar no compartimento que encontrava o inspetor chefe o senhor Domenico Fischetti quando o comboio começou a andar o senhor Fischetti perguntou ao seminarista qual o fim de sua viagem e ele respondeu que se dirigia a catona para assistir a festa de São Francisco o inspetor mostrou então ao futuro padre o grande erro que praticara porque o comboio em que se encontrava não parava em catona para descer neste ponto era preciso que tomasse outro comboio o que parte de Régio pelas 6 horas e 17 minutos calcula-se isto o desgosto calcula-se por isto o desgosto a decepção do seminarista começou a excitar-se a pedir conselhos invocar a Santa Virgem com lágrimas nos olhos como se seu companheiro de viagem lhe confirmasse de novo o que já tinha dito ele disse que se atiraria pela janela se o comboio não parasse em catona durante este tempo o trem continuava a sua marcha e chegado a ponte que precede a gare de catona ouviu-se-os repetindo silvos da locomotiva e quase que imediatamente o sinal de alarme o comboio continuava a abrandar a marcha e finalmente parou o que aconteceu o seminarista cheio de alegria quase triunfante precipitou-se da carruagem bradando que São Francisco acabara de fazer um milagre em seu favor e que os viajantes do comboio souberam do maquinista um certo trepe que a paragem fora devido à presença de uma religiosa vestida de branco e duas outras mulheres que estavam no meio da linha férrea e que não se mexeram apesar dos silvos da locomotiva procuraram mas não viram ninguém com exceção do seminarista que corria corria bastante em direção a gare o senhor fichete relatou tomado de espanto as palavras do rapaz motivado por isso mesmo a motivando né por isso mesmo a o que o senhor fichete relatou tomado de espanto as palavras do rapaz motivando por isso mesmo a estupefação dos que o ouviram o maquinista garantiu de maneira mais formal que viu três mulheres na via férrea imóveis inabaláveis então como não pudesse dar um fato estranho qualquer explicação começou a falar em milagres tal é a narração muito fiel que nos foi feita por um moço empregado da estrada de ferro em presença de muitas pessoas ele acrescentou como prova documental que a paragem extraordinária do expresso na ponte de cartona foi relatada segundo as prescrições regulamentares no livro do registro como explicar o ato do maquinista pode supor-se uma ação telepática partindo do cérebro do seminarista e produzindo uma alucinação visual no maquinista aconteceu-me fato idêntico sem nisso ou sem que nisso houvesse ao que me parece nenhuma causa oculta todas essas observações são muito enigmáticas apesar da telepatia apesar dos santos apesar da Virgem Maria apesar das preces há aqui forças desconhecidas em ação entre outras uma carta muito curiosa que se refere a um dos mais extraordinários atos de morimbundos esta manifestação ocorreu há sete anos aproximadamente o senhor Paulo Manet ocupava-me ou ocupava-se em fabricar charutos para fogos e artifício em companhia de um oficial num quarto de hotel em Varsóvia à meia-noite o primeiro a descer do restaurante deixando-o a concluir o trabalho a seu amigo que de apresto não tardou a juntar-se a eles meteu o charuto na gaveta da minha mesa perguntou o senhor Manet Manet não respondeu o oficial deixei-os no peitorio da janela informou ele foi uma imprudência notou Paulo o que não falou e não se falou mais disso meia-noite abandonou o restaurante voltando ao seu quarto deixando o oficial em companhia de alguns amigos despiu-se apagou a vela e não tardou a adormecer a certa altura foi despertado subitamente por um ruído falando sobre aquele rapaz que ia pular do trem de repente apareceu três mulheres lá e fez com que o maquinista parasse é o seguinte na ocasião em que se modificava o gare de Austerlitz para a continuação da via do cais de Orsay reencontrando no meu observatório de Juvisi Juvisi num comboio da noite pelas dez horas enganei-me no trem em consequência creio eu de uma alteração nas horas de partida e chegando a Juiz vi desapontado que o comboio não parava avançando para o Orleãs manifestei o meu desespero aos que me acompanhavam acrescentando ah se ao menos afrouxasse a mar se eu saltaria porque minha mulher está muito inquieta se eu me demoro a entrar em casa além disso tenho de observar absolutamente Marte esta noite o comboio abrandou a caveira deteve-se quase e saltei onde estava eu uma pequena luz brilhava ao longe dirigiu-me dirigi-me para ela seguindo a via férrea um guarda que encontrei disse-me o nome da estação Marotles pedindo informações sobre que ia passar um comboio dirigiu dirigindo-me a Paris mas esse comboio era rápido não parando nem em Marotles nem em Juvisi pedi ao empregado que fizesse sinal para parar dei-lhe meu cartão de visita trepei na locomotiva para junto do maquinista e fiz deter de novo na gare de Juvisi o trem recomendado recomendando ao homem que não perdesse um instante que seguisse rapidamente para o país Paris só mais tarde refleti na incomodação na incorreção do meu ato restauraram-se restauraram-se três processos contra o empregado da estação de Marotles contra o maquinista e contra mim declarei-me naturalmente o único responsável a companhia de Orleans foi da mais extrema amabilidade perdoando-me em nome do céu e em homenagem a um amigo da França o imperador Dom Pedro do Brasil que recentemente me visitaram no observatório é de uso ao que me informaram desculpar cinco minutos de atraso por um soberano um dia que o senhor acompanhou o senhor Raimundo Pancaré agare disseram-me o comboio atrasou-se dois minutos há exceções em todas as regras apesar dessas gentilezas prometi que não venceria então em relação a essa esse trem que precisava parar ali onde não podia parar o próprio Camille Flamarion né pela amizade de Dom Pedro do Brasil teve pelo lado um atraso que ele fez né o motorista o foguista a equipe lá do trem atrasar ai ai então vamos lá continuando aqui essa manifestação ocorreu há sete anos aproximadamente Bruno tá Bruno Bersalha 24 de junho de 1900 julho de 1900 essa manifestação ocorreu há sete anos aproximadamente o senhor Paulo Meneche ocupava-me ocupava-se em fabricar charutos para fogos de artifício em companhia de um oficial no quarto de hotel em Varsóvia a noite foi o primeiro a descer no restaurante deixando-a concluir o trabalho a seu amigo que de resto não tardou a aconchegar-se-lhes a juntar-se a eles meteu os charutos na gaveta da minha mesa perguntou o senhor Meneche não respondeu o oficial deixei-os no peitorio da janela informou ele foi uma imprudência notou Paulo e não se falou mais disso pela meia noite abandonou o restaurante voltando ao seu quarto e deixando o oficial em companhia de alguns amigos despiu-se apagou a vela e não tardou a adormecer a certa altura foi despertado subitamente por um ruído ouviu nitidamente a porta de baixo abrir-se fechar-se em seguida passos que se dirigiam para seu quarto no terceiro andar isto inquietou um pouco sentou-se no leito e esperou mas eis que a porta do seu compartimento que ele fechar a chave abriu abriu também deixando penetrar uma aragem fria sentiu que alguém entrava passando levemente perto de seu leito com um ligeiro sopro gelado a deter-se diante da janela em seguida ouviu mexer nos charutos e distinguiu perfeitamente que alguém pegava neles e os metia na gaveta da mesa depois o visitante noturdo tornou a fechar a porta perdendo-se os passos na escada apesar dessa estranha aparição se dissipou para P-Mene-Txé Mene-Txé saltou da cama acendeu a vela correu para a janela com grande surpresa encontrou todos os charutos na véspera viu o relógio eram duas horas da madrugada tornou a deitar re-adormecendo e acordando mais tarde o criado do hotel ao entrar no seu quarto anunciou-lhe que pelas duas horas da manhã o oficial morrerá subitamente no restaurante Helena Song-Guine carta 930 carta 930 continua Flamarion a nossa primeira impressão foi supondo-nos diante de um sonho do narrador sim mas esta coincidência com a morte acaso acaso sonho acaso morte não tal interpretação simplista não nos satisfaz não nos satisfaria além disso não se tratava de um sonho pois que estava acordado saltou do leito procedera para verificar observação parece ter ocorrido juntamente a hora do falecimento o oficial estaria para cá ou para lá do limiar da morte mas mas o que é o tempo mesmo em casos de morte repentina há muitos segundos ocupados pela transformação ora um segundo é longo para certas medidas elétricas ele teria pensado nos charutos queria ir procurá-los não poderia agarrá-los por ser uma sombra massa talvez julgar-se nisso sejam quais forem as hipóteses que se emitam o fato em si mostra como centenas de observações notas nossas que o ser humano não se compõe inteiramente de corpo e dos sentidos que conhecemos existe nele outra coisa o pensamento do morimbundo poderia impressionar o cérebro do observador que em virtude da repercussão teria ouvido abrir a porta os passos do visitante o ranger da gaveta e veria a janela os charutos tudo quanto o morimbundo julgava fazer quantos pontos de interrogação mas o fato aí está para ser explicado pela nova ciência essas manifestações essas manifestações da alma humana ainda tão pouco estudadas são de uma variedade verdadeiramente fantástica os nossos pensamentos podem se projetar longe imagens sensações de toda a natureza já observamos isto mesmo pela singularidade das duplas os fantasmas dos vivos com saúde gozando de saúde os fantasmas dos moribundos como estes e os fantasmas daqueles que já deixaram o corpo físico muito naturalmente perguntamos a nós mesmos se todas as observações são de uma certeza absoluta e se não haverá aí algum lugar para a ilusões alguns erros possíveis o leitor apreciou sempre o nosso sentimento crítico e o nosso método diz-se às vezes é tão grande o acaso pode fazer isso tudo hum não nem é tão grande como se julga nem pode fazer tudo raciocinemos um pouco raciocinemos sempre a razão é superior às próprias matemáticas os matemáticas não dirigem a natureza divina ou a natureza viva repetindo raciocinemos um pouco raciocinemos muito raciocinemos sempre a razão é superior às próprias matemáticas as matemáticas não dirigem não dirigem a natureza viva a vida estuante é o que é e não o que se acha a gente que tem que entender que aquilo acontece quem sabe poder-se explicar mas se não explicar o fato é o fato um de nossos mais clarividentes filósofos franceses que foi conjuntamente um dos nossos mais sábios matemáticos o senhor de alembarte convida-nos a distinguir com as fórmulas matemáticas e os acontecimentos vitais já ouvi sustentar por matemáticos eminentes que segundo o princípio ou os princípios do cálculo de probabilidades seria possível admitir a disposição das letras que formam um poema tal como em Iliedade de Homero e a divina comédia de Dante poderia ter sido arranjada pelo acaso esse raciocínio parece-me simplesmente absurdo admitindo mesmo que tal arranjo fosse levado ao infinito durante a eternidade voltaremos ao simples bom senso preconizado no primeiro capítulo eis o que a tal respeito se pode ler nas obras de de Alain Bart abre aspas suponham que mil caracteres se encontram sobre uma mesa fora um discurso pergunto qual é o homem que não apostará tudo o que em tal arranjo não é efeito do acaso no entanto é de toda evidência que esse arranjo de palavras que tem o sentido é tão possível matematicamente falando como um outro arranjo de caracteres que não formasse sentido algum porque é que os os primeiros não parecem ser incontestavelmente uma causa e os segundos não a não ser por supormos tacitamente que não há nem ordem nem irregularidade naquilo que o acaso unicamente preside ou pelo menos quando distinguimos em qualquer coisa ordem regularidade uma espécie de designo projeto há mais motivos de apostar em que esta ordem não é o efeito do acaso do que se nela não se descobrisse nenhuma regularidade nem de signo para desenvolver minha ideia mais nitidamente com exatidão acrescento o filósofo francês é gênio né de alembarte nem vou ler vou mostrar a letrinha que ele põe aqui ele põe duas linhas Constantinopolitanes irbus aí vem ou aquele monte de letrinhas é coisa de maluco na minha visão esses três arranjos contém absolutamente as mesmas letras no primeiro forma uma palavra conhecida no segundo não forma uma palavra nenhuma mas as letras se encontram dispostas segundo a ordem alfabética e a mesma letra está repetida tantas vezes quanto a se ver na palavra constante Constantinopolitanes finalmente no terceiro os caracteres são misturados em ordem e ao acaso sem ordem e ao acaso ora primeiro que tudo é certo que essas três disposições matematicamente falando são iguais possíveis igualmente possíveis não é menos certo que todo homem sensato se lançasse num olhar na mesa em que supomos estarem esses três arranjos não duvidaria ou pelo menos apostaria tudo no mundo em como um primeiro como o primeiro não é o efeito do acaso e que não será muito menos inclinado a apostar e o segundo também não é portanto esse homem sensato não vê de modo algum as três disposições como identicamente possíveis fisicamente falando ainda que a possibilidade matemática seja igual a mesma para os três apontamentos e se está em Dellenbert dúvidas questões sobre o cálculo da probabilidade obra Dellenbert Paris 1821 tomou uma página 458 esse raciocínio é toda a exatidão o acaso não produz o fenômeno psíquico aqui estudados a ação inteligente de forças espirituais por mais inacessíveis que ainda seja a nossa compreensão não pode ser eliminada repetindo este raciocínio é de toda a exatidão o acaso não produz o fenômeno psíquico aqui estudado a ação inteligente de forças espirituais por mais inacessíveis por mais incompreendidas que sejam não podem ser eliminadas essas forças espirituais a observação que acaba de passar por diante de nossos olhos mostrando-nos os efeitos do pensamento não são só as imagens visuais que podem transmitir-se telepaticamente mas imagens auditivas sons vibrações auditivas olfativas impressões de cheiro os germes da morte as sensações cinematográficas essas transmissões operam-se geralmente nos momentos críticos da vida o instante mais crítico de todos sem contradição é o instante da separação do corpo do ser eterno a morte nos antigos quadrantes solares uma das divisas mais insistentemente repetidas para qualificar esta hora esta hora fatídica única pessoal inalienável todas ferem todas ferem a verdadeira mata todas ferem a verdadeira mata eis a frase mais insistente e repetida para qualificar a hora da morte é na hora extrema que as transmissões de imagens sensações são mais frequentes todavia o inquérito geral que procede permite distinguir do conjunto um determinado número de aparições de morimbundos precedendo a morte muito longe vamos examinar essas aparições premonitórias são muito singulares muito únicas porém 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 não menos instrutivas que as outras então agora estou no capítulo quarto a página cento e dez as aparições de morimbundos algum tempo antes da morte e aí se inicia com uma frase de marco aurélio rejeita a opinião banal e salvar teás rejeita a opinião banal e salvar teás então página cento e dez continuamos na próxima senhor senhor de Deus te agradecemos pela oportunidade deste reencontro com o melhor de nós mesmos com o melhor da vida com a essência com aquilo que realmente todos quando encontramos nós buscaremos manter em todos os instantes da vida bem sabemos que ao nosso redor tantos esforços vamos se levantar para que esta mensagem feneça para que esta realidade há de eterno seja meio que menosprezada diante da rotina da vida o mundo da forma das ilusões uma vez que quem elege o amor quem elege a ascensão de si próprio no seu melhor rumo a este avatar crístico que há dois mil anos aproximadamente veio ao mundo se fez carne com muita dificuldade demorando um milênio para diminuir as suas luzes a sua força áurica para que pudesse caber dentro das condições físicas ter diminuído uma série de suas potências e revestir-se de grande fragilidade dependendo de um papai de uma mamãe de pastores de indivíduos anônimos para que perseverasse até o momento em que chegasse aquele instante em que três anos deixasse uma mensagem que recobrasse a nossa consciência de que somos seus irmãos seus tutelados herdeiros do universo co-criadores capazes de fazer o que ele fez e muito mais Jesus nos alertou para a nossa condição crística para a nossa condição de trabalhando investindo sabendo que olhando para dentro de nós mesmos reconhecendo as nossas fragilidades necessidades dores embaraços misérias espirituais pobreza insignificância aparente imediata nos acerenássemos diante da certeza de que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e quanto tempo ele tem nos tutelar antes mesmo de sua vinda à terra na condição de um bebê frágil humilde carente exposto aos intempéries e as torces e maldades de que todos somos capazes a sua mensagem amor amor e suas consequências amor às diferenças amor à diversidade amor e seguir à frente deixar por conta da própria pessoa e da providência divina cuidar da direção a seguir das motivações certas para se seguir desta ou daquela maneira ou dos erros atroces os embaraços temporários das dores consequentes do que se fez e o que vai se fazer é problema de cada um da nossa parte é abraçar essa oportunidade essa oportunidade de saber-se imortal saber-se potencialmente preparado para oferecer mão segura generosa solidária e de outro lado a fazer carona nesses caravaneiros de evolução que sempre estão aí deixando marcas luminosas para que possamos saber para onde ir razão de tudo isso Flamarion te agradecemos te agradecemos o esforço de toda essa época é um esforço ad eterno é um esforço incalculável colhendo estimulos depoimentos raciocínios segurança para que os nossos pensamentos inconsequentes inconsequentes encontrasse na sua bússola de raciocínio de conjecturas um convite para nos olharmos olharmos para o nosso próprio mundo íntimo rememorando o nosso melhor rememorando as nossas possibilidades e limitações e louvar louvar a vida ao nosso redor louvar a paciência do pai louvar este amor incondicional que fez com que o Cristo de Deus estivesse aqui e ainda está e nunca deixou de estar nos acolhendo nesses momentos de sinceridade busca para com a nossa ascensão então estamos aqui Senhor em seu nome em seu nome Senhor sobre os auspícios de Flamaria rogando que esse instante seja o dia passando para todos os instantes da nossa vida sempre 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 seremos surpreendidos por lições novas por embaraços novos por quedas novas nós buscando como disse Jesus o reino dos céus tudo mais é consequência e se nos virá acrescentar porque vos ocupais com o que há de comer com o que há de beber a flor do campo os vermes nas reentrâncias abismais tem entendido as suas necessidades e vós não sois muito mais do que eles despertamos 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 para para sabermos vivos sabermos caminheiros de evolução despertamos para essa realidade então é seguir a frente seguir adiante sabemos que inconscientemente inconscientemente na semelhança do próprio pai conduzimos dentro de nosso corpo físico milhares e milhares de mundo das inconscientes cada célula cada molécula cada átomo há ali um centro de força vivo dependendo da direção que lhes der e da mesma maneira a aura crística de Jesus do Cristo de Deus a semelhança de um corpo vivo todos nós estamos imbuídos Jesus é o nosso corpo e nós somos o corpo dele cada célula cada molécula cada tecido cada órgão de sua grandeza espiritual que nos tutela todos pacientemente e hoje fevereiro de 2022 e lembrando que desde 2012 a terra passou para um outro momento vibratório onde já não nos cabe mais nós outros criaturas do abismo criaturas da indiferença criaturas do não estar nem aí cabe-nos mudar nosso padrão vibratório porque esse instante é tão grave que bastamos acertar essa mússola divina nem que seja racionalmente Jesus já ganhou Jesus já venceu essa luta aqui na terra é uma questão de olhar e ver aquele que não se adequar a esta ética do amor fazer pelo outro que deseja se fizesse assim em caso de estar na situação dele deixar dessa mania e eu quero levar vantagem em tudo levar vantagem em que quando você destrói o que está ao seu redor o que sobra nada o que vai restar no seu patrimônio adquirido materialmente falando ferrugem traça mofa ruína destruição tudo se esvai ao nosso retorno em razão da ganância do egoísmo maculho então podemos ter grandes patrimônios financeiros grandes dotes intelectuais grande poder na vida dos outros mas é fazer para o melhor de todos satisfaça-se na vaidade de estar trabalhando uma vaidade justa saber-se produtor do bem produtor do melhor a construção da vida boa justa solidária por que querer destruir as oportunidades amigas por que tirar o dinheiro do indivíduo que aposentou miseravelmente mal pago pelo Estado aplicar golpes na internet no WhatsApp no Pix golpes muitas das vezes aplicados dentro do próprio banco e dificultando a vítima para que entenda golpes aplicados pelos legisladores pelos governadores deputados senadores que tiram a merenda tiram a extorsão para comprar potes de gêneros diversos que certamente não serão utilizados que vão estragar vão apodrecer dinheiro acumulado no volume que nem a décima geração lá pra frente vai utilizar e a ganância a ganância continuar acumulando e acumulando e acumulando até que de repente se vê frente a frente aos demônios da vida que certamente virão acolhidos para levar a lugar merecido então já experimenta essa miséria moral por milênios muitas das vezes em outros órgãos de onde viemos degredados agora é Jesus é seu sua ética inteligente de atender de atender os outros nas necessidades dele porque as nossas necessidades também estarão a descomberto e seremos socorrer serão nossos advogados os nossos afiançadores em nossos momentos de testemunho porque todos nós os teremos e os temos então Senhor irradia isso em todos esses corações que nos ouvem estou vivo estarei vivo há de eterno sou o Cristo em potencial filho de Deus em trabalho em construção o próprio Jesus Jesus hoje em fevereiro de 2022 é Cristo de cinco planetas e assim como temos o nosso Cristo Emmanuel o nosso maior mensageiro que o Pai pôde nos enviar a terra e o nosso tutelador o verbo divino que fez acontecer esse orbe há outros Cristos que cuidam do sistema solar de um aglomerado cósmico de uma galáxia de um universo porque hoje sabemos que existem multiversos e hão várias 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 vibrações várias dimensões aonde em cada um desses estágios alguém ao cima de alguém acima de alguém então nosso Cristo com todo respeito também é uma molécula é uma célula neste processo de ascensão crística que a gente não tem ideia do que é a gente não tem a menor ideia do que é mas nós todos estamos convidados a esta ascensão há bilhões de anos segundo segundo as expectativas da ciência contemporânea a terra com o nosso sistema solar tem aí 13 bilhões de anos Jesus Jesus já era Cristo quando a terra foi feita ele é o verbo que manifestou-se para que a terra fosse o que é e terá destinação aqui só ele cabe decidir que certamente já decidiu há milênios quando nós falamos a respeito da ascensão crística daqueles que cuidam de uma galáxia só para fazer uma proporção lembramos a nossa insignificância diante de tudo isso a compreensão de tudo isso mas seja como for é muito bom saber que não há como fugir da vida não há como devolver a vida ao Criador com muito amor muita paciência muita humildade o Senhor da vida nos insufla a esperança nos insufla o entusiasmo nos insufla um norte o melhor norte que cada um de nós possa ter no momento louvado seja tudo na vida louvado seja a vida louvado seja esta criação incompreensível para a nossa maneira atual de percebê-la louvado seja Jesus louvado seja a equipe de Flamarion louvado sejam todos estes que nos auxiliam neste momento e permitam que possamos sempre 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 seguir adiante e estar um pouquinho mais adiante do que estivemos até o momento em que iniciamos este diálogo obrigado por ter muita paz e aí Vamos lá.